Olá, hoje vou te mostrar todas as filmagens de Padre Cícero em épocas diferentes no seu dia a dia e em festividades na sua cidade Juazeiro do Norte. Essas imagens são únicas, as únicas existentes. Essas filmagens são de domínio público, por ter se passado mais de 70 anos do desaparecimento do autor. Você poderá usar as imagens como quiser, não mudando a autoria da filmagem e dentro das leis brasileiras. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro para me ajudar a fazer vídeos de qualidade. Então, bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí